Com um grande público presente no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Internacional foi derrotado pela equipe do Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, dia 29, em confronto válido pela última rodada da primeira fase do Gauchão. Pelas quartas de finais da competição, Cruzeiro e Inter voltarão a se enfrentar, valendo a vaga das semifinais do campeonato. Olha, é importante, nós viemos fazendo um grande campeonato, fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, agora com tranquilidade, dá uma descansada, porque domingo tem de novo, vamos depois confirmar o adversário. Nós estamos de parabéns, o trabalho em equipe, o trabalho de direção, o trabalho de comissão foi muito bom e o resultado deu certo. Uma grande equipe, sem dúvida, qualidade indiscutível do Internacional e tomara que dê tudo certo para nós. Consegui ainda dar uma recuperada em alguns atletas e vamos ver o que vai dar aí. Por conta da suspensão imposta ao Internacional pelo TJD, pela briga entre torcedores no jogo contra o Veranópolis, o Clube da Capital escolheu Bento Gonçalves para mandar o seu jogo. Com aproximadamente 5 mil pessoas no estádio, os torcedores presenciaram mais uma derrota colorada no campeonato gaúcho, resultado que deixou a equipe na sétima colocação na primeira fase. O jogo teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, o Cruzeiro foi superior fazendo dois gols com o Lucas Martins e depois com o Lucão. Já na segunda etapa, o Inter foi melhor logo aos quatro minutos de jogo, Nico Lopes descontou e ainda o Willian colocou uma bola na trave depois de uma cobrança de falta. Com o resultado, Cruzeiro na segunda posição e Internacional na sétima se enfrentarão pelas quartas de finais do campeonato. O jogo com o mando de campo da equipe colorada deverá acontecer no Beira-Rio, já que o clube conseguiu um efeito suspensivo para realizar a partida em suas dependências. E além desse jogo, tem Novo Hamburgo e São José, Grêmio e Veranópolis e Caxias e Juventude. Os jogos de ida deverão ser realizados no próximo final de semana e os da volta na outra semana.